Olá, eu sou a Pathy Kirch e hoje eu vou fazer o teste de tendência ao sadomasoquismo. Eu achei esse teste num site estrangeiro chamado arealme.com. O teste originalmente foi feito em inglês, acredito, mas ele tem uma página em português no site e eu vou fazer esse teste em português para vocês verem. Esse teste mostra como as tendências sádicas e masoquistas aparecem em muitas situações que aparentemente não são sexuais, digamos assim, sexuais genitais. Então é um teste bem interessante para a gente pensar em tendências sadomasoquistas na gente e nas outras pessoas como algo que aparece nas mais diferentes situações e que é próprio do ser humano mesmo. Toda pessoa com uma psique saudável vai apresentar tendências sádicas, tendências masoquistas e tendências neutras. Muito difícil que uma pessoa saudável, sem nenhum desequilíbrio psíquico, vá ter uma predominância de quase 100% de alguma delas. Então eu vou fazer aqui com vocês, depois vocês podem fazer também o teste e ver o que sai para vocês. Então vamos lá, o sadomasoquismo significa sentir atração sexual pela inflição de dores físicas ou humilhação tanto sobre outra pessoa quanto sobre si mesmo. O filme 50 Tons de Cinza propiciou o sadomasoquismo a um novo nível de conscientização e aceitação pública. Você tem alguma tendência ao sadismo ou ao masoquismo? Apenas responda a essas 14 perguntas e elas vão revelar o quão submisso ou dominante você realmente é. Eu acho que 50 Tons de Cinza de fato trouxe o assunto para o mainstream, mas não acredito que tenha atingido uma aceitação pública. Muita gente acha que é um problema psicológico, que a pessoa tenha excitação com esse tipo de fantasia. E assim, a história de 50 Tons ela meio que coloca também uma série de problemas psicológicos lá no cara, que, claro, pode acontecer, mas não necessariamente. Então eu não sei se colocou como algo aceitável. Não, eu acho que foi legal que trouxe o assunto mais para o mainstream, porque eu já tinha muito filme, muito livro sobre o assunto, mas nenhum que tivesse sido assim de massa, como o livro e os filmes dessa série. Agora aqui eu achei um pouquinho impreciso, que é para você responder essas 14 perguntas, elas vão revelar o quão submisso ou dominante, que na verdade eu acho que quer dizer dominador. Já é uma falha da tradução automática. Bom, não necessariamente a pessoa é submissa, ela é masoquista, não necessariamente dominadora, é sádico. Pode acontecer da pessoa ser submissa e ter uma tendência sádica. Pode acontecer da pessoa ser dominadora e ela ter uma tendência masoquista. Essas coisas não são equivalentes dessa maneira tão automática como foi colocado aqui. Então vamos começar. Qual cena de filme abaixo mais lhe interessa? O personagem principal derrota o inimigo usando a inteligência. O personagem principal é derrotado por uma força esmagadora. O personagem principal fica rico ao herdar uma grande propriedade. Aqui a gente tem mais ou menos assim, né? O personagem principal derrota o inimigo usando a inteligência. Seria mais um filme de herói, talvez, né? De detetive, alguma coisa assim. Aí o personagem principal é derrotado. Seria talvez um filme de horror, né? Em geral, filmes de horror mostram protagonistas sofrendo muito. E o personagem principal ficar rico ao herdar uma grande propriedade me parece aquele roteiro mais de novela, né? Acredito que pra mim aqui seria a primeira opção. O personagem principal derrota o inimigo usando a inteligência. Aí como aluna, como eram suas notas, como são? Eu nunca fui uma aluna nota 10 o tempo inteiro. Eu sempre tive média alta, mas não assim 100%. Bom, abaixo de 5 não. Realmente nunca fui uma aluna de desempenho muito ruim, né? Insatisfatório. Sempre da média pra cima. Então, primeira opção aqui. Agora, dê uma olhada na sua geladeira. Que tipo de comida, bebida você vê mais? Um refrigerante eu só bebo quando eu saio de casa. Não tenho o hábito de beber diariamente. Cerveja eu nunca bebo, nem dentro, nem fora de casa. Frutas eu gosto de comer, como mais ou menos diariamente. E frios. Que carnes aqui, na verdade... É... É aqui, no caso, carnes processadas, né? Mortadela, presunto. É, eu diria que aqui, esses grupos aqui seriam o que eu mais tenho. Frutas e frios. É o que eu mais tenho em casa. Acredito que talvez pela variedade, mais frutas. Agora, o que você pensa quando está em uma montanha russa e passa pela queda mais alta, né? Aquela queda do lift. Que é a primeira, né? Que é pra gente ter bastante energia potencial. Bom, assim, eu adoro parques de diversões. Mas montanhas russas realmente não são a minha preferência. Porque realmente é o mais forte, né? Montanha russa sempre é o mais forte. Mas, mesmo assim, eu tenho uma mania de querer experimentar. É... Então, aqui, me tirem dessa coisa agora. É a pessoa que se arrepende, né? Então... Vai, mas depois pensa que merda. É que um preciso passar no mercado. Seria, talvez, a pessoa que não se importa muito. E o Hulk, demais, é a pessoa que sente prazer, né? Então, eu acredito que eu sou o que me tirem dessa coisa agora. Você está caminhando pela rua quando, de repente, um homem se aproxima de você e pergunta se está interessada em trabalhar para a indústria porno. Você... Bom, eu realmente odeio pornografia, né? Eu jamais trabalharia com pornografia. Então, não concordaria em dar uma chance. Nem pediria detalhes pra decidir mais tarde. Eu iria embora rápido. Bem rápido. O que você faz no dia anterior a uma viagem de negócios? Me diverto ou simplesmente relaxo? Limpo meu apartamento, casa, quarto. Faço minha mala. Eu sou uma pessoa mais pragmática aqui. Acredito que eu vou fazer minha mala. Você já sentiu o impulso de dar partida em carros aleatórios? Isso aqui é bem da cultura estadunidense, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de deixar carro aberto na rua, né? E nem tem isso de uns delinquentes menores, né? Simplesmente entrar nos carros dando partidas aleatoriamente. Então, realmente aqui é a... Nunca nem senti impulso, nem fiz. O que você acha de listar seus objetivos de vida? Tem uma lista escrita? Vejo a utilidade disso, mas não tenho nada escrito. Ou acho bastante estúpido precisar checar uma lista para saber como viver? É, eu acredito que eu fico aqui no meio, porque eu não tenho uma lista escrita. E às vezes eu penso em escrever, mas sempre aparece uma outra coisa mais urgente para eu fazer antes. Eu não chego a achar. Eu não chego a achar estúpido, né? Eu diria que eu vejo a utilidade disso, mas não tenho nada escrito. Você tem alguma coleção? Sim, só guardo algumas coisas por razões sentimentais, não. Bom, eu tenho algumas coleções, sim. Tenho livros, tenho discos. Diria que é sim. Quando você decide fazer alguma coisa, você termina com perfeição, não importa o quão difícil possa ser. Pode ser convencido por outros a desistir. Tenta, mas não tem ideia de até quando vai continuar. Eu realmente não termino qualquer coisa. Que eu comece, não faço essa coisa de, ai, comecei e tenho que terminar. Porque às vezes também a gente está perdendo tempo com algo que não vai mais trazer satisfação, né? Não vai nem ter utilidade às vezes. Às vezes a gente tem que parar mesmo, entender que aquele projeto acabou. Mas eu não sou convencida por outros, não. É porque eu decido. Então, acredito que eu tento, mas não tenho ideia de até quando vou continuar. Bom, considerando que o restaurante é novo, acho que qualquer coisa ali vai ser novidade para mim. Mesmo clássico, né? Eu gosto de provar coisas novas. Mas eu acho que nesse caso aqui seria ambos. Porque eu poderia pedir qualquer um deles. Você anda até o seu carro no meio da noite. Alguém parece estar te seguindo. Você. Ignora e continua caminhando? Corre para uma loja próxima até que o estranho passe? Olha para trás casualmente para ver se você reconhece a pessoa? Bom, assim, se fosse de dia, acho que eu ia dar uma viradinha para olhar assim. Porque quando você vira, você mostra para a pessoa que você está de olho, né? E ignorar e continuar caminhando, eu acho que a ideia é ruim, né? Porque de repente pode ser um agressor. Então, eu acredito que eu correria para uma loja próxima, imaginando que tenha uma loja, né? Até que o estranho passe. O que você faz para viver? Engraçado, né? Isso aqui realmente é a tradução de outra língua. Porque em português, o que você faz da vida é meio depreciativo, né? Dá a impressão que você está chamando a pessoa de vagabunda. E aí, o que você faz da vida? Agora, em francês, existe realmente a pergunta, para quando você vai perguntar qual é o trabalho da pessoa. Que esquei-vo-fá-de-na-vi? Fala desse jeito mesmo. Aqui, eu acho que é do inglês. O que você faz para viver? Bom. É engraçado, porque aqui está meio ruim. Eu acredito que aqui, médico, dentista, enfermeiro, seria a área da saúde, né? Trabalhar na área financeira. A gente que trabalha com investimento. Aqui, artista, cantor, ator. Seria, acredito, qualquer arte, né? Cientista deve ser pesquisa. Estudante, deve ser todo mundo que está fazendo algum curso. Então, como eu estou fazendo pós, eu vou de estudante aqui. Aqui, né? Se encaixa. Como é seu relacionamento com a sua família? Não tão próximo, mas pacífico, na maioria das vezes. Inexistente ou ruim. Próximo e forte. Bom, eu sou bem ligada à minha família, então é próximo e forte. Se o seu parceiro propõe fazer sexo no carro com você, o que você acha? Bom, assim, não me parece a melhor ideia fazer no carro, porque é um lugar apertado, né? Mas, dependendo da situação, de onde você está, né? Pode ser excitante, né? Acredito que aqui eu não dou uma resposta definitiva. Eu diria que eu preciso pensar um pouco. Aí, o meu resultado aqui, então. Predominância de sadismo, 43,75%. Masoquismo, 34,38%. E sem tendência óbvia, né? Que seria neutra, 21,88%. Eu acredito que a maioria das pessoas vai ter mais ou menos um equilíbrio mesmo. Você vê que aqui não teve uma diferença muito grande, né? Sadismo está em 10% a mais que masoquismo. Uma diferença super pequena. Então, me parece que é um resultado bem normal. Bem regular o meu. Então, assim, acredito que todo mundo vai querer fazer, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E eu gostaria que vocês fizessem e compartilhassem comigo aqui nos comentários do vídeo o resultado que vocês tiverem. Tenho certeza que todo mundo vai achar bem interessante esse teste, né? Porque ele sai um pouco daquela ideia clássica do que é sadismo, do que é masoquismo. E mostra que situações bastante prosaicas envolvem essas tendências, né? Porque essas tendências, elas são assim, elas são da nossa personalidade. Todo mundo vai mostrar no dia a dia mesmo, nas coisas mais banais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se você gosta do canal, considere fazer uma doação. O canal é um canal sem patrocínio, completamente independente. E depende do suporte dos fãs pra continuar funcionando. Caso você não tenha condição de fazer, sempre é legal que você curta o vídeo, né? Você dê aí o seu like, porque engaja o vídeo. E se inscreva no canal, aperte o sininho, porque fazendo isso, você ajuda o canal a crescer. E se o canal cresce, eu consigo continuar postando vídeo, né? Porque, infelizmente, não tem como eu trabalhar no canal se o canal não dá retorno. Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.